Quem tem mulher que namora E o burro empacatou e eu corto ele de espora E a mulher namoradeira eu passo o curo e mando embora Tem prisioneiro inocente no fundo de uma prisão Tem muita sogra encrenqueira e tem violeiro embrulhão Tem prisioneiro inocente e eu arranjo advogado E a sogra encrenqueira eu dou de laço dobrado E os violeiro embrulhão com meus versos tão quebrado Bahia deu Rui Barbosa, Rio Grande deu Getúlio Em Minas deu Juscelino, de São Paulo eu me orgulho Baiano não nasce, burro gaúcho é o rei das coxilhas Paulista ninguém contesta, é um brasileiro que brilha Quero ver cabra de peito pra fazer outra Brasília No estado de Goiás meu pagode está mandando O bazar do Vardo Miro em Brasília é o soberano No repique da viola balancei o chão goiano Vou fazer a retirada e despedir dos paulistanos Adeus que eu já vou me embora que Goiás está me chamando